Olhando assim, você nem imagina que essa tiazinha fofinha cozinhando, na verdade é uma atleta profissional de fisicoturismo. A venezuelana de 77 anos surpreendeu a todos ao conquistar o terceiro lugar em um campeonato da IFBB. Rapaz, já tá apto a participar do INSS Pro, hein? Lordose Edition. Rapaz, pra quem tem 70 e todos os anos, a tia Joselita tá bem, hein? Prevejo vagabundo falando que era dentro. Olha, pra vocês que vivem falando que na Venezuela não tem comida, olha aí ela cozinhando aí.